Eu ando para jogar Samson, ando para jogar Judas na... Epá, Judas é fortão, então podemos falar para o Discord, não, agora eu estou só no offline, que é para tentar cortar em vídeo, senão no Discord não fica bom para vídeo. Vamos ser, vou fazer um Samson, Samson tem uma habilidade boa, que é cada vez que levam de dano, aumenta um ataque, aumenta prontos, um ataque. Putas, para, deixa-me matar vocês, acho que vou tomar comprimidos, olha ok, é bom, é um bocado à sorte de tomar comprimidos, pegámos o item de saltar, não é, é útil, é útil, vamos ver o que é que tem aqui dentro. Eita puta, morro no fogo, vá, morro no fogo só. Um coração e meio, mas pronto, aumenta a dano com este puto, cada vez que ele leva dano, vai ficando vermelho, vai ficando... é de pagar é. Temos três moedas, queria comprar este coração, vamos ver se isto dá duas moedas. Pode ser, só porque não tenho nada, este item vai fazer com que, 20% mais chance de apanhar moedas quando parte um cocó. Cada vez que apanho uma moeda, vou pagar, eu te sigo na Twitch, obrigado mano, obrigado. Caralho, não tenho chave para abrir isto. Cada vez que apanho uma moeda, mando um peido. Ok, chave. Dá-me uma bomba. Não. Ok, está bom. Comprei este primeiro boss. Ando, bebe, ando, bebe, ando, bebe. Não era nada seaman. Pronto, está sim, está despachado. Vamos pagar isto. Mais velocidade de disparar as lágrimas. Não tenho bombas. Tenho dez moedas. Dá para fazer, posso comprar aquele coraçãozito. Não tenho bombas para pegar mais moedas na máquina. Vou salvar o coração. Um coração de ferro extra é bacana. É na boa, Dupy. Não te preocupes com isso. Estás aí, é o que importa. Vou ver o que é que tem aqui. Nada. É o que tem lá. Nada. Estava bem chata. São merdas pequeninos. Ai. Já sabem como é que é. Agora vou tentar não levar dano para conservar vida. Vida é bem importante. Se levar dano nos corações vermelhos, diminui a minha chance para um devil deal. Ou seja, vamos usar isto. Ao menos não é uma cena má. Se levar dano nos corações vermelhos, diminui a minha chance de ter uma cena do diabo, um item do diabo, uma saba do diabo. Não tenho chave, mano. Tem ali uma. Partir estes fogos que dão ítems. Moedas, mais em específico. Às vezes vão outras cenas. Uma personagem dispara uma... É bom, é bom. A cada 15 tiros manda tipo uma barragem. Uma barragem. Não é uma barragem. Manda mais que um. Manda ali baixo. Pronto. Com esta bomba não tenho nada para destruir. Pois é, não tenho chave, mano. Preciso de chaves. Ok. Seta. Se vocês repararem bem, está a fazer tipo uma espécie de uma seta. Estes putos. Estes inimigos. O que quer dizer que a chance... Não, não vai ser ali a sala secreta. Tem aqui o pote a bloquear. Só tem uma bomba, não é muito bom. E o que está... Fida da mãe, mano. Já tenho uma bomba. Não queria gastar uma única bomba. Se bem que eu acho que a sala é aqui. 100%. Já, adivinhei. A sala secreta. E deu-me bombas e um coração de ferro. Para não gastar esta chave, vou explodir para a shop. Vou explodir para entrar na shop. Descascador de batatas. Vai-me tirar vida. Eu não quero isso. Acho que vou pegar este. E vou seguir o meu caminho. Agora com esta chave que sobrou, vou abrir este pau. E aí, uma chave por duas moedas não compensa. Infelizmente, estava à espera que venha sair um item bacano. Ok, o garfo. Cada vez que eu mato uma salva de inimigos, tem uma chance de sair um coração. 10% de chance. No 18 de sorte é 100% de chance. Acho que compensa. Acho que vou levar. Ok, vamos ter uma salva do demónio. Vamos ver o que é que tem. Bebê fantasma. Vou levar. Preciso da ajuda. Não tenho assim nada muito bom. Vou seguir o meu caminho. Depois vai jogar outra cena. Não sei. Não sei, não sei. Já se vê. Ok. Ok. Não sei como é que é essa minhoca me acertou, mano. Vamos aqui dentro ver. Ok. Nice. Consegui todos os focos. Ok. Compensou. Depois podes jogar à Apex. Não, à Apex não me apetece. Estúpido. Desculpa. O salto é bacana. É útil. É sempre útil. Conseguir apanhar itens que não chegam lá. Só que podia ser uma cena melhor. Um item bacana. E aí, mano. Então, não solta daí, mano. Foda-se. O puto não soltou. Por que é que ele não solta assim? Eu sou burro. Ou não sei. Vou tentar procurar a minha sala especial de itens. Vai voltar ao Forte. Só um bocadinho. Não, não. Fica para o outro dia, Fortnite. Talhar amanhã. Ok. Agora, questão é. Consegui saltar para abrir para o meio? Não parece. É muito bom hoje. Não tenho chaves. Talvez é um problema nesta run. Ah, já. Vou tirar. Só um minuto. Vou só tirar a minha câmera daqui e meter aqui deste lado. É para conseguirem ver. Ah, já. Acho que já vou meter aqui em baixo. Vai, fiquei sem mudar. Que é para verem as estatísticas. Ah. Sério. My bad. Não tenho chave, mano. Concentra, concentra. Não tens chaves. É aqui a salva secreta de 100%. Ah, fuck you. Motherfucker. Uma chave. Vou usar na salva especial do item. Cool. Marque de marcação. 0.7 teres. 3 de randes. E basicamente dispara por mim. O que é bacano. Eu vou levar que eu preciso das teres e assim. Não é bem. O dispara por mim, né? Eu é que faço a mira. Era mais ou menos isso. Dispara automático. Se eu tiver a mira para um lado. E posso, tipo, disparar em mais que um sentido. Uh. Quase que nasceu em cima de mim um puto. É só um bocado difícil de usar. Não vou mentir. Mas isso é pior. Nada de jeito na sala do desafio. Agora, de momento. Vamos rezar para que tenha aqui uma cena bacana. Boomerang. Boomerang. Boomerang compensa. Boomerang pode dar jeito. Só que o salto também é útil. Vou levar o salto para já. Não vou gastar dinheiro no Boomerang. Vou dar para cima disso. Mano. Olha estes putos. Mais moeda. Já tenho uma bomba. Eu acho que não vou conseguir a sala secreta. Vou tentar. Vou tentar. Preciso da sala secreta agora. Agora eu acho. Olha a boa. Vou soltar para abrir o Evdar. Fuck. A ver para abrir não vale a pena. Não tenho. Ao menos recuperei a bomba. E a mais umas moedinhas. Estou muito fociado no Forte. Tenho que passar. Estou tipo nível 116. É só as gares. Só as gares e sobes níveis. Quanto mais tempo gastares mais níveis. Mas vai fazer o quê? Não sei. A estar a jogar do The Last of Us. Não pode. Não me engano. Dois de coração. Vamos ver o que é que tem aqui. Ok. Toma. 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 O Gapy. Para ter o Gapy. Já vou levar. A cabeça do Gapy. Não é o Gapy inteiro. Mas é a cabeça. Pelo menos metade dele. Cada vez que uso. Dá-me amiguinhos. Ah, já não tenho o salto. Mas posso ir pescar. Depois pode ir pescar isto. Talvez para a luta do boss. Já jogava a salvação. O puto Tomes. Também esta mira. É bacana. Mas. Também é difícil. De controlar. Para cima. Olha. Estes putos. Morre puto. Tentar não ter a mira muito longe. Agora vou para aqui. Para a direita. Para. Toma. Qual é o teu número. Dá-me o teu número de telemóvel. Dupi. Tenha calma. Está bem. Isso é uma coisa muito pessoal de se pedir. Range down. Fuck. Eu não tenho sorte. Eu não tenho sorte neste jogo. Porquê que está-me a dar. Controlo remoto. O missile de cada tipo. Num sítio que eu escolho. Quero jogar convosco. Mas a gente não está a jogar nada. Dupi. Tenho calma contigo. A gente não está a jogar nada. Tipo. De mais. Ok. Isto faz um item da loja ficar grátis. Mas eu estou cheio de moedas. Pelo menos por agora não vale a pena. Acho que vale a pena. Explodir com este puto. Para aumentar a minha chance de salva do demónio. Para ítems. Não me deu moedas. Deu aranhas. Só tenho uma bomba. Eu acho que sei onde é que pode estar a sala secreta. Mas é um bocado uma incógnita. Não. Não. Aqui não está. Aqui não dá para meter a bomba na parede. Vamos tomar o comprimido. Ok. Ok. Já não preciso usar bombas. Porque este comprimido que eu acabei de usar vai me fazer ver os buracos na parede. Por isso vou só aqui estas chaves. Ver se vai abrir automático. Poder pelo menos falar convosco. Entrar na parte do discord. Ou algo assim. Mas a gente não está em nenhuma parte. Dupe. Não estamos em nada. Não estamos a falar. Para ninguém. Explodir uma pedra tem 33% de chance de dar uma moeda. Acho que sim. Mas não tenho muitas bombas. Acho que para... Não vou levar. Acho que compensa mais. É uma chance maior do que os corações. Aqui já vim? Já. Não sei. Ok. É aqui em alguma destas paredes. Aquele som abriu aqui. Ok. Comprimidos. Adoro. Ok. Range. Isto não vai bom. Ele é por tema. Ok. Vamos para o boss. Ok. Isso é pior. Isso era um boss. Ah, foda-se. Também tem esta minhoca que sai do chão. É uma porca. Toma. Ah, já está. Ok. Está assim. Nem precisei de... Vou fazer alguma coisa antes de ir para o próximo andar. Porque eu esqueci-me de fazer. De pegar as minhas amigas abelhas moscas. Agora é lá. Ok. Temos o pacto. Que por alguma razão é 3 corações de ferro. 33 por chance de, quando acabar uma sala, dar-me mais itens, mais recompensas. É bom, é bom. Só que... Isto é só 2 de dano cada vez que uso o livro. Vou levar o contrato. A chance é muito boa para não levar. Agora, vou só fazer aqui uma coisa. Usar isto para pegar aqui. Ah, pois não dá para pegar. Esqueci-me. Eu preciso ter o item ativo para conseguir pegar a recarga. A bateria. Para pegar mais amigas abelhas. Vamos seguir. Até agora nada assim de mais. Estamos a precisar de mais itens. Vamos, já venho aqui. Ah, vai dormir. Concentrar, não posso estar a olhar para o chat. Vou perder as vidas. Não curto nada destes esqueletos, mano. Fuck you. Ao menos consigo tipo disparar diagonal. Eu já vou tentar rodar aqui no TOTOBOT. Ok. Compensou. Não vou já que avançado a maior. Não vou já que avançado a maior. Para não, não vou passar para o TOTOBOT. Vamos então a esta sala grande, tem que ser, obriga. Ok, aqui ela suicidou-se, tenta não levar dano, se levar dano no coração vermelho vou perder as, é uma chance pequena, como podem ver havia 33.8 chance de salva do demónio mas mesmo assim é chance, não tenho chave, como pensava vou usar aqui uma chave, é duas chaves e um fogo azul, se explodir um fogo azul pode me dar um coração de ferro. E aí mano, tu és verdade chato mano, este puto é verdade chato matar. Chupe da up, vou levar. É bom para limpar certas chaves, esta acho que não é necessário. Uma chave, uma chave, só uma, só uma chave. Só uma chave, só uma, só uma, só uma chave. Queres morrer mano? Queres entrar a morrer? Obrigado. Tenho três bombas. Hum, acho que isto não vai compensar. Vou pegar esta sala de itens, pelo menos. Ok. Um segundo de invencibilidade. Isto é bacana, para certas salas, certas coisas que me dão dano e eu consigo passar por cima com invencibilidade, mas também não é nada assim muito especial. Só tenho uma bomba, uma única bomba. Vou usar aqui, com estas duas chaves. Eu vou à voz já. Ok, a bíblia. Mata instantaneamente a mãe ou o outro, o outro boss. Não quero. Tem que ser dois fantasmas. Fuck you. Fuck you. Toma, nos dois. Vou levar isto, que é bom. A sala do demónio apareceu. Com pouca chance, mas apareceu. Se a quebra por aí também, se não aparecesse. Ok, acho que vou levar estes dois itens. Temos um pequeno corno, 5% de chance de dar, quando acertou, acertar com uma lágrima. Aparecer um putzinho que me ajuda. É bom. Eu curto deste. E o mendigo negro. É o nome dele. O mendigo preto. E a compensa. Tenho aqui vários corações para o puto pegar. Vou lhe chamar puto. Pronto. Eu tenho que traduzir os nomes das cenas, mas o jogo claramente é perigoso. Vamos só pegar os corações. Tem uma chance boa do puto nos dar corações pretos. Pega aí puto. Isto aqui já não tem nada para mim. Já não tem. Posso chegar ali no totobot. Já não esquecer. Pega estes corações. Obrigado. Obrigado. Leve a porta para a primeira sala. Não tenho bombas para pegar as cenas. Podes pegar isto ao menos. Dá-me outro. Dá-me outro coração. Ok, ainda não. Eu quero mais. Vamos jogar aqui um bocadinho. Se houver a chance de eu usar isto, eu vou levar-me para a sala de erro. Ok. Vou-me para a sala secreta. Bacana. Bora, Ivo. Bora, bora, Ivo. Continuar a jogar nisto. Ok. Dá-me curações. Quero curações. Vou jogar tipo até às 40 moedas, 45. Vou tomar isto. Olha boa. Corações de ferro. 2. Peguei isso. Puto. Mais um coração preto. Corações pretos. Quando... Quando uma alguém acerta, né? E destrói um coração preto. Faço tipo... Uma porcentagem de dano na sábado toda. Não sei. Não sei. Amigos. Corações pretos são bons. Corações de ferro são curações normais. E pronto. Corações vermelhos são tipo de curações permanentes que eu posso regenerar. Ok. E mais uma chave. Explodir esta merda agora. Agora eu vou... Espera. A minha bomba. Tinha uma bomba. Ah. Eu a usei para explodir a máquina. Pois é. I'm stupid. I am a stupid. Estou a precisar da tua ajuda. Como é que não piques ao momento para não ter fome? Metes o jogo em pacífico. Peaceful ou pacífico ou... Metes o jogo no oceano pacífico. Next level. Temos um putas bombas. Temos... Posso dar-te umas moedas? Mano. Dá-me aí uma carga. Obrigado. Sabe só o que é que pode ter nesta sala. Esta sala não tem inimigos. Só tem baús que eu não consigo que vai chegar. Agora é que o salto dava jeito. Vou entrar aqui. Ah. Acabou a invencibilidade. Cá está. Já percebi. Mas para isso dá para meter quando tem o mapa criado. Não. Acho que dá para ir já as opções e dá para mudar. Estou outra vez mano. Acabei de matar tipo os vossos primos mano. Até que estão aqui ainda. Olha. Isso putas. Assim eu curto. Então continua-me a dar esse comprimido que eu curto. Dentro do jogo ou fora. Dentro. Lá dentro do mapa. Ah. Invencibilidade OP. Salvou-me a vida um hit. Ok. O pequeno stay even. Vou levar. Acho que não vou tentar usar a runa para dar re-roll. Já que tenho alguns putas mais vale para acrescentar mais um à vista. Eia mano. Como assim. Estão a fazer aqui uma queimada. Dentro do mundo. Sim. Dentro do mundo. Deve ter tipo. Deve ter tipo. Uma opção que diz tipo assim. Dificuldade do jogo. Deve estar sei lá em sobrevivência ou difícil. Não sei o que é que escolheres. E metes. Peaceful. Ou pacífico. Uma coisa qualquer assim. Eu não sei bem o que é que traduz. Tipo no Minecraft em específico. Ai ai ai. Morram putos cocós. Vamos. What the fuck. Ok. Salve do boss Eddie. Já está. Ok. Shopping está aqui. Pronto. Estou bem para baixo. Acho que isto pode dar jeito. Tipo. Se calhar não já. Isto é bom para mim. Vamos tentar aqui ver. Isto é bom. Ok. Ok. Gostei. Gostei. Posso tentar encontrar um. Um buraquinho no chão. Um crawl space. Ou whatever. Já vou procurar antes do boss. Não. Não tenho moedas para put. Estou pobre agora. Gastei um guardonado na shop. Gastei um guardonado na shop. Onde é que será que está a sala secreta aqui? É um tiro. Não tenho moedas para hua. Não tem moedas para encontrar um buraquinho aqui. Um buraquinho. Um buraquinho. Um buraquinho. Um buraquinho. Um buraquinho. Um buraquinho. Mano estou tipo por curações, isso é bem bom, olha aí mais para mim, mais, toma, ok agora consigo procurar as salas secretas e vou procurar a minha o crawlspace ou o sítio com a ajuda daquela pedrinha que estava ali olha está aqui isto, mais money, money é bom, não tem bombas mas com isso se calhar vamos ver, pedras do crawlspace e pedras com itens dão tipo uma vozinha em cada 10 segundos a cena é quando entro na sala dava alguma vozinha ou eu tenho que esperar 10 segundos, não tenho a certeza se calhar vou ter que esperar um bocadinho em todas as salas e não me apetecia fazer isso um bocado chato mas acho que vou mesmo levar esta pedra, vou começar a levar esta pedra, para que enquanto estou a limpar as salas não vou estar aqui à procura, salva a salva, é bem chato, mas vou levar a pedra comigo, eventualmente descubro como é que funciona eu não tenho bem certeza fuck you mano, bombas troll mano, fuck the fuck, porquê? é tipo o segundo terceiro baú que me aparece daquelas bombas um efeito ai ai Tirei a mão do Tecvad e o puto spawnam uma aranha vermelha, um inimigo. Acho que vou levar o Powerade Branco. É uma invisibilidade bacana, dá jeito. Vou abrir esses dois. Da puta. Não está despachado. Troquei as bombas com as chaves. Bem que agora não vou precisar de chaves aqui, pelo menos para abrir a sala... Ahn... Ai! As salas especiais. Tem a choque. Coração negro. Obrigado. Bom a troll. Mano, what the fuck? É sempre. Tipo what? Umas moedas para o puto. Acho que já passou 10 segundos, não é? O que é? Não larga-me. Ok, concentra. Aqui o boss. Puto. Não gosto nada destes gatos. Tem bobeio de inimigos neste jogo que são bobeio de chatos. Tipo estes. Tipo estas minhocas mano. Querem que eu adivinhe que vocês são inimigos. Entende o somente? A janela. É. A janela. Magneto! A janela. angeca é. T baldana. T White! Two nuvem! E tìnhareira, m trifera! T 25% de salão, que não os rudirem. Sala Secreta Bomba Troll Não, já não vale a pena este item Tipo vão ser bem acessadas Vou gastar as bombas Vou matar também este loot Também vou Vou ver o que é que há aqui primeiro Estes cais são fáceis Não consigo chegar ali E vou aqui ao mendigo Vou lhe dar umas moedas Oh meu puto Para tu ires comprar um vans Estão me sendo as fixe Fuck you Vou usar isto Ok, não fez nada Não era para o que eu queria Não era para o que eu queria Portanto agora é que me dá as chaves todas Todas do jogo Super Sala Secreta Pode estar em boeda Sítios Não sei se vale a pena procurar Eu acho que foi ganha esta máquina Eu acho que vale a pena Eu acho que vale a pena Claro Claro Quero corações Comprimidos Pronto Acabou Prendade 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 este cara já é fácil ele fica basicamente ali no centro consigo chegar nele daqui é só ficar a descevar só a espera que estes putos venham a ter comigo tem que ser nele não é assim ideal nem spawnou nenhuma nenhuma loja do diabo nenhum quarto do diabo infelizmente e tinha setenta e tal por cento de chance setenta e dois, setenta e três vai, vem logo chatos eu vou secretar aqui já não 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 A FISH. Não sei quantas chaves seguidas, não tenho a importar as chaves, só porque posso. Ok, filha da mãe, f*** para ti mano. Infested! Infested! Mano, põe das chaves agora. Estada secreta. Tienes que ser tudo, não é, p***? Eu vi, está aqui. Vou te pegar. Ok, aumentou-me uma estatística. Três moedas, uma bomba ou uma chave. Não sei se eu nem especifico dois de speed, mas uma bomba. Dá uma bomba ok. Já joga aqui mais abaixo. Já sabe o resto das chaves. Vou entrar aqui. Uma data de boot. Tem um pouco de fim. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Tem um pouco de tempo. E aí, vai, vai. A cor com as perfeitas. E aí, vai. Vamos aqui assim, oh, já ia fazendo merda, oi, tem que ter cuidado nesta salva também com estes espinhos. Ok, limpamos tudo, vamos no boss, vamos só jogar um bocadinho aqui nesta máquina, vamos ver o que é que dá aí, quero corações, comprimidos, cartas, que não possam ajudar, oh, vai tão nada, vai tão expulado mano, só explodir ali porque vi tipo aquela pedra havia brilhado, então estava do tipo, isso explodir outra vez. Vamos lá, vamos vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fixo, se eu levar um hit, vamos ver o que é que tem aqui, mais um puto, que eu acho vou levar, puto demónio, vou levar, já tenho a combinação de puts e já tenho a transformação conjoined, mas vamos subir, vamos para a catedral, isto é a catedral, agora aqui é que as coisas podem um bocado, podem complicar um bocado, não sei se tem, tem itens para estar aqui, mas também não é assim nada de especial, só aquilo, quero dar aqui as voltinhas a dar dinheiro ao puto, pá. Queres parar, bombas troll, uma delas, bombas troll. O tempo todo, nada de salvas vermelhas ou terror, de salvas terror de jeito, caralho. Não, não importa se você sabe, mas é isso. O que é que sim? Os fantasmas são bem chatos, são mais chatos do que fortes. Eu já venho, eu já venho pescar esta colher, esta colher vai ser boa para o boss. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, bebê. Cabrões, cabrões. Vou gastar as chaves, mas vou gastar, tenho muitas. Cabrões, estamos a disparar na fuça. Vamos spawnar uma máquina. Vamos pôr já aqui uma destas. Por que não? Só usar isto. Recall. Dá para ver onde é que me levava, acho que quando não tem uma sala especial para me levar, leva-me para o início, não é? Não se preocupe. E isto. E depois isto. O que? 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 Pega put! Mano, porquê? O que é que eu te fiz? Pega put! Dá-me uma cena fixe! Não é preciso, mas eu vou usar só para vir aqui mais rápido. Vale a pena dar a minha vida? Posso precisar, sei lá. Não sei, a chance de me levar para... Já vou levar isto, quase que me esquecia. Passo de salva super secreta, está lá, por isso. E a salva de erro também. Vai de errado. Bora, vai no put! Aqui vai vai ser fácil desviar. Eu é que não vi banal da comunidade. Tinha que meter. Aqui em cima é sempre melhor. Não vi por aqui. Ok que merda de item mano porque Tchau. Tchau. Como é que me acertaste? Eu estava pronto para isso. Incrível. Queres morrer? O que? O que? O que? O que? Hummm. e agora olha pronto para cá é isto e são corações puto foda-se já não me dá corações é bem da tempo puto e 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 super carga e 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 ok passa eu não sei do que é que estava tão preocupado e e e boa run boa run e 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